Ei, ei, sim, sim, ei, ei, sim, sim, no Esse som fala, a voz tá perdido não Esse som fala, tem direção Esse som fala, munição, é a mensagem Me desculpe, é pra acertar o seu coração O microfone está em punho, está empatilhado E sua mente está mirada em sua direção O seu cinco anos estoura o sítio 20 A ideia irá lutar, vem na sua mente E se virir, não irá tombar Se levante com som e comece a tocar Sai da frente que eu vou atirar Este assunto som vou apeluar Sai da frente que eu vou atirar Este assunto som vou apeluar Sombala, 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 oh Sombala, 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 oh Esse som fala, sombala, sombala, oh Sombala, 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 oh Esse som fala, não está perdido não Esse som fala, tem direção Esse som fala, munição, é a mensagem Me desculpe, é pra acertar o seu coração O microfone está em punho, está empatilhado E os falantes estão mirada em sua direção O seu cinco anos estoura o sítio 20 A ideia irá lutar, vem na sua mente E se virir, não irá tombar Se levante com som e comece a tocar Sai da frente que eu vou atirar E se me assustou, são voa, voa Sai da frente que eu vou atirar E se me assustou, são voa, voa É sombala, 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 oh Sombala, 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 oh Sombala, 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 oh Sombala, sombala, essa é a bola da paz, oh Esse som fala, não está perdido não Esse som fala, tem direção Esse som fala, munição, é a mensagem Me desculpe, é pra acertar o seu coração O microfone está em punho, está empatilhado E os falantes estão mirada em sua direção O seu tipo a desistouro sutilmente A ideia irá luchar, vem na sua mente E se virir, não irá tombar Se levante com som e comece a tocar Sai da frente que eu vou atirar E se me assustou, são voa, voa Sai da frente que eu vou atirar E se me assustou, são voa, voa Sombala, 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 oh Sombala, 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 oh Sombala, 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 oh Sombala, 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 oh 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20. 19, 20, 21, 20. Casamento perfeito, um sábado maravilhoso Seleção deu, canseira, fez sofrer Mas nossa vida é assim mesmo Tanto felicidade e tanto a tristeza Tá vivante, tá? Tu gosta? Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida, vida É isso aí, legal Vida, vida 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 Vida, vida